O que você acha a respeito do que está a acontecer muito na Liga, que é a encenação? Para mim é boi gato, eu não sei se as pessoas pensam, eu não enceno, eu não enceno, as minhas cenas são mesmo já a performance do tipo, quando o Máfia entra com um monte de people no palco, depois ficam aí um a rezar, não sei o que, para mim isso é boi gato, para mim as encenações tem que vir acompanhadas das tuas linhas, eu te digo um grupo de pessoas, eu não posso parar de rimar, o grupo entrou, eu já estou a falar, não sei o que, ele pega, lhe dá um soco, não sei o que, agora pega, lhe dá um bloco, ele está a se movimentar, eu já estou a falar, não é agora, agora a Dini que entra, e ele agora ficou numa banda parado, a Dini que entrou, está a fazer boi de mambo, ele já não está a falar nada, aí está a acontecer boi de mambo, entrou, os caras que estão a contar, e pegou o time, está a contar, está a falar, cheio, eu sou o irmão, o boi de tempo, 10 minutos, mas pô, como é que é, na minha batalha contra o Máfia, o Máfia deitou, um som a sair na coluna, ela é deitada, gravando a memorizar, dar cabelo, cabelo, gravar um mambo na coluna, entregar no DJ, ficar ali a conversar com Deus, no mínimo seria, ele com o Mike, Deus está a falar um mambo, e ele também, ele não está a falar nada, tudo está a sair na coluna, quer dizer, um mambo que ele nem se deu o trabalho de memorizar, que é das cenas mais difíceis, lá na liga, memorizar, e ele ficou aí, boi de tempo para falar com Deus, depois eu vim, rimeu mais 5 minutos, ah não, o gato rimou 2 minutos, pô, what the fuck, você gravou no estúdio um mambo, e ficaste aí, boi de tempo, encenação, os juros tinham que ver boi essa cena, do tipo, ele a última vez entra com os mucubais, até ainda dá uma chapada no pai, e ele faz aquilo ainda, e a service, ele vira uma questão no palco, e a barra está a acontecer, já moderou um pouquinho, mas agora entra uma série de pessoas, e o dono do, 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 quem trouxe, quem trouxe, quem trouxe, aquele, os discípulos, também foi ele, os discípulos, não, acho que, não, foi o que, não, o Young Black, o Young Black, entrou com os discípulos, não, os discípulos do Young Black, não, mas também não adianta falar sobre esse mambo, mas eles, eles tinham, eles tinham algo para fazer naquela batalha, só que depois aconteceu aquele mambo dele, ficou boi down, e eles não fizeram, eles não estavam ali, só por tal, eles podiam fazer o mambo, eles podiam fazer o mambo naquela batalha, mas eu não sou a favor de encenação, sem, o Dário diz que encenação, o Dário Invencível, também tem o podcast com ele aqui, diz que encenação é falta de barra, e é pra mim também, encenação é falta de barra, encenação é falta de barra, slogan é falta de barra, slogan é falta de barra, slogan? É falta de barra, exagerado? Não tem slogan? Eu não tenho, as pessoas é que me empurram de slogan, eu não tenho slogan, eu não tenho slogan, eu tinha, nunca foi meu objetivo ter, eu tinha formas de terminar segundo e terceiro round, na temporada passada, as minhas batalhas terminavam sempre, o segundo round terminava com, o gueto venceu, o último round terminava com o game over, era sempre assim.